Vamos de volta, cara. Sou brasileiro e não desisto nunca, cara. Sou brasileiro e não desisto nunca, cara. Depois de fazer uma grande edição, a gente vai cortar várias mortes, cara. Não há dúvida disso. Ae. Ah. Vamos para mais um atentador. A estratégia é aquela ali mesmo, cara. Tipo, não sei como bater de frente com ele, cara. Você vem aí atrás de um punhado de cinza, o estalinho, cara. Vai com a parte de trás dele. Ah, mete o reboco nele, cara. Melhor chance que você tem é quando ele gera lança. Ou quando ele fica meio indeciso, assim, rapaz. Quando ele dá o pulo, então, é a chance. O desvio é para frente. Quanto ataque me quire, cara. Joga um pozinho dos deuses nele. Joga um pozinho dos deuses nele. Ele vai ficando puto com você, cara. Outro pozinho dos deuses nele. O ataque me quire, cara. Para frente. Morri. Pouca. Fui jogado longe. Sai daí! Isso, agora é só no estalinho, cara. É só no estalinho, cara. Aí, ó. Dessa forma você pode derrotar ele, cara. Eu tentei aqui algumas vezes, umas 20 vezes, mas leva em consideração que como eu falei lá no começo desse episódio, cara, deixa eu fazer uns... Eu já tinha zerado o Sekiro, faz um ano, dois anos, acho. Depois voltei a gravar agora e depois fiquei três meses, né, então... Mas a estratégia é essa, traz cinza, pozinho de cinza, né, e também aí a bombinha de Shinobi. Você joga, você vai atrás dele, dá dois golpes e se retira, cara. E fica fazendo essa estratégia. Você tem que pegar o ritmo, cara, entendeu? E o contra-ataque Mikiri. Quando ele der a lança e você não tiver saída, você vai contratar o Mikiri dele, porque daí você vai quebrar a postura dele com muito mais facilidade. Entendeu? Então tá lá, derrotei o meu maninho. Pegamos um quadro de conta e aqui em cima tem uma parada aqui, cara. Calma aí que eu vou subir ali, ó. Aqui tem uma parada escondidinha, cara. A gente descobre, cara. Ó. Estátua em volta de Gilso. Tecido vermelho. Durante a oração para restaurar a cara e o poder da ressurreição, cara. Importante, cara. Beleza. Então a gente já fez essa parte aqui. Ali tem o nosso bagulhinho, cara. Pode voltar correntinho. Correntinho. Pensei que ia levar uma pancada na cabeça, cara. Falta correntinho. E vai lá para cima, cara. Não há necessidade de continuar mais ali embaixo. E a gente pode subir por aqui. Mas eu vou por aqui, ó. A gente parar por aqui. E daí agora na próxima a gente vai seguir adiante com o castelo. Vamos invadir o castelo e ver a China, cara. As maninhas estão ali. E a gente vai abrir essa porta principal também. Aquela porta principal ali, ó. Que ela abre por dentro. Lógico que abre por dentro, né. Se não está vindo por falta de abrir por dentro. Só que a gente vai fazer aqui uma estratégia robusta, cara. Sai correndo. Sai correndo porque esse castelo aqui é complicadinho, cara. Quando se invada pela primeira vez é complicadinho, beleza? Então espero que você tenha entendido aí como conseguir esse colar de contas. Como conseguir algumas armas protéticas, né. E tantas outras coisas aí. Principalmente o caminho, né. Que faz o percurso. Pra gente poder continuar aí com a história. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.